Bom dia, bom dia, bom dia! Tá ouvindo! É, meu amor? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, meus amores! Hoje eu tô me sentindo muito bem, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, minha gente, muito bem mesmo. Tô tomando o remédio direitinho, tô ficando em repouso, tô fazendo tudo que dá certo, no jeitinho que a doutora pediu, no jeitinho que tá dando certo, mas tá dando certo, graças a Deus. E, minha gente, olha só, hoje vai ser o meu curfim corrido. Sai daí! Minha gente, menininha, é essa. Mas, gente, eu vou gravando aí pra vocês. É, minha gente, eu vou gravando aí pra vocês aí, tá certo? A gente acordou. Se lá é deixar eu gravar, eu gravo, tá bom, minha gente? E hoje, olha, deixa eu dizer pra vocês, a gente já se organizou, eu vou identificar, lavar o rosto e tudo. José não tá aqui, foi lá pra casa de mãe, mas meu irmão, e eu tô aqui, mas, Laila, agora eu vou fazer o mingauzinho dela, e vou caçar alguma coisa pra mim comer também. Nós estamos aqui, ó, tá certo, minha gente? Então, vamos que damos o mingau do rosto, eu coloco aqui. Laila come esse daqui, que é o cremosinho, né, gente? Olha, o José como faria o mato que comeu. Tem o mingau. Tem o silão, né? Eu vou fazer, tem o mingau, mãe. Caiu! Caiu não, mulher. Isso vai dar certo, então, com calma, né? Eu já fiz o mingauzinho dela, não, Laila, tá aqui? Agora eu vou só esfriar pra poder dar pra ela. Ela tá ali, ó, como é que ela tá ali, ó. Ela já tá aí, mandando beijo pra você, minha gente. Vamos comer, mãe? Vamos. É, meu amor. Já tá frio, né, mamãe? É o que agora, é o que? Tira a mão. Não, mulher. A cabra. A cabra? Eee! Olha como é que a cabelo fica rebelde! Pega! Oi? Com o porco! Cui, 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 cui! Toda ela! Oi? Toda ela! Solta o poico, solta o poico, solta o poico! Assim? Sim! É o que agora? Olha, ela tá se envelhando todinha! Eita! Já comeu, minha gente! Gente, tá o cabelo todo assanhado, porque eu não gosto de dormir com o cabelo amarrado, né? Agora eu tô dormindo com o cabelo solto, me disseram que não é muito legal dormir amarrado, só dar com o cabelo solto agora! É, meu amor! E hoje tá fazendo um solzinho, né gente? Um pouquinho fraco, mas tá! Cadê o sol? Tá escondido ali, ó! Hoje eu vou lavar a roupa, se Deus quiser, daqui pra nós tá! Tá escondido o sol, mãe! Escondido! Tá escondido o sol, mãe! Eu vou merendar, certo? Eu gosto de merendar uma coisinha mais simples, né? No café da mãe que minha merenda era de encher o bucho, né? Hoje eu vou merendar o que só vai ser um bolo, né? Um pedaço de bolo com leite e chocolate! Me pegar! Me pegar! Me pegar! Ai gente, eu vou merendar! Já é oito horas! Geralmente eu gosto de tomar o remédio! Aliás, merenda, né? Que eu amo o remédio que eu tenho que tomar todo dia! Depois da merenda, eu sempre faço assim! Merendo! Nove horas eu tomo o remédio! Eu tô fazendo assim! Comecei a tomar ontem, né? E é isso, minha gente! Então vou achar que tá aqui minha merenda e volto já já! Fala, mãe! É gostinho! É gostinho! É, meu amor! É! Estou na live, vamos dizer, viu? Coloquei aqui a água, né? E já ajeitei aqui o leite, ó! Eu gosto do leite bem forte! Aí eu coloco só o leite e o chocolate, né? Que é aquele nescau! Eu coloco... Não coloco açúcar porque o nescau fica um pouquinho doce quando mistura com o leite, tá? Eu não coloco açúcar! Mas eu tô aqui só esperando, ó! Vou servir água pra eu poder fazer o leite pra mim beber, merendar e começar a lavar roupas, meu Deus! Pronto! Esse daqui vai ser o meu café da manhã, ó! Aí eu vou partir o bolo, gente! O bolo ele vira bem assadinho, ó! Aí agora eu vou merendar, gente, pra começar as lutas diárias de casa, né? Gente, que lindo! Esse que é o bolo liso! Eu comprei esse liso! Eu amo! Amo mesmo esse bolo! Então vamos! Já merendei! Hum! Graças a Deus, né? Agora, né? Vou descansar assim um pouquinho já! São 8h15! E já vou começar também a encher, né? Eu tô aqui colocado pra poder começar a lavar as roupas, se Deus quiser! Oi, mamãe! Tá gravando, minha gente! Acho que tá gravando pra vocês! Eu creio! Mas é isso, minha gente! Então eu vou ter que dar um descansinho, brincar mais lá! E já, já começar a arretar as roupas pra poder lavar, se Deus quiser! São as roupas que tem sujo! É um bocadinho! É um bocadinho! É um bocadinho! O meu amor! Fora as da cama, que eu vou ter que lavar também, gente! Quer ir pro colo! Quer ir pro colo? Bota o bichinho no colo, mulher! Tá chorando, ó! Balança ele! Olha a cabeleira da Nalayla! Olha a cabeleira da Nalayla! Gente, olha! Eu já amanheço esse cabelo, olha! É um bocadinho! Gente, agora eu já vou ali, né? Pegar o tanquinho que eu deixo lá no opão da casa de mãe! Trazer o tanquinho pra cá! Encher, né? Que é o caso de deixar lavando, né? Enquanto vai lavando a roupa, já vou arrumando aí outras coisas, gente! Porque eu não tenho cor pra fazer, viu? Pra vocês verem, minha igreira e tal! Espero que sim! Eu tá rindo sozinha, Nalayla! Tá lá em casa de destino, né? E deixa eu dizer pra vocês! A minha filha falou que o almoço foi na casa dela! Ô, Glória! Ô, Glória, minha gente! Então não preocupa só mesmo em lavar a roupa! E arrumar, lavar a louça, essas coisinhas, né? O almoço já tá garantido! Graças a Deus, minha gente! Ô, Glória! Gente, eu vou pegar o tanquinho do Silvio pra lavar as roupas! Segue a Laila! É! Porque, minha gente, o meu tá aqui dentro da casa de mãe, ó! E ninguém sabe cadê a chave, a realidade dessa! Porque um pega, outro pega, um pega, outro pega... Assim vai, né? Aí ninguém sabe pra dele! Aleguei pra mãe, não sabe! O Silvio não sabe, a Aninha não sabe! E o resto eu não consigo entrar em contato! Aí eu vou pegar o bilucido pra lavar minhas roupas, gente! Tá certo? Vai dar certo! O importante é lavar! Música... 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 Música...